Bom dia! Bom dia, freguesa! Como é que tá a laranja? Docinha, puro mel! Tá doce mesmo? Puro mel, pode levar! Assim, que nem você! Que que foi? Doce, que nem você! Ai, minha Nossa Senhora! É galante pela livre agora! Vai andar, vai, rapaz! É um tempo! Que que há, hein? Quer que eu leve o carrinho pra você? Você é uma gata, sabia? Ah, e você é um cachorro! Gostosa! Que? Que atrevido você, menino! Vai conhecer meu marido agora! Amor! Amor! Vem cá, amor! Vem puxar a orelha, vê esse engraçadinho aqui! É isso, eu tô brincando, calma! Ah, esse menino aqui que tá se engraçando comigo! Você? Você, seu pilantra! E mexendo com a minha mulher? É! Peraí que eu vou te ensinar a respeitar as mulheres agora! Tá fugindo, seu covarde! Tá fugindo, covardão! É! Calma, senhora! Ele não fez nada! Não fez nada! Fez sim! Fez ou não fez? Peraí, eu também não sabia que era tua mulher, cara! É, mas minha filha você sabe quem é, não é? Sabe quem é minha filha? Vamos, rapaz! Luta! É homem! É valente! Olha só pra cima de mulher indefesa! Peraí, me larga! Me sobe! Sabe quem é esse infeliz aqui? Sabe aquele miserável, aquele sapato do Caio? Vou deixar essa tua cara de bebê tarado igualzinho a panqueca pra você nunca mais ter coragem de mexer com mulher indefesa, seu sapato! Eu já, já, já larguei a Joyce, cara! Deixa eu ir, tá? É isso, deixa você ir pros quintos dos infernos! Cadê? Cadê? Seu pau! 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, mãe, você tinha que marcar com essa tal cozinheira tão cedo, tô morrendo de sono. Cedo, menina, que cedo? Você já viu que horas são? Cedo pra mim, mãe. Sempre depois que o Carlos sai, eu ainda gosto de voltar um pouco pra cama. Especialmente em certos dias. Entendo. Fizeram as fases? Assim, assim. Como assim, assim? Fizeram ou não fizeram? Não, mas acho que ele ainda não se esqueceu, eu sinto. Ele é muito carinhoso, a gente conversa bastante. Mas de alguma forma as coisas ainda não voltaram a ser o que eram. Mãe, quer parar? Ai, quer parar de ficar pra lá, pra cá? Tô ficando zonza até. Ai, tô fazendo um levantamento, um ligeiro inventário das minhas roupas. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tem coisa aqui que nem museu folclórico aceitaria como doação. Escuta, será que a cozinha já veio e a Neuza não chamou a gente? Neuza? Neuza! Essa menina ultimamente anda com a cabeça no mundo da lua. Ela tá apaixonada pelo Mendonça, cê acredita? A Neuza, mãe? Que máximo! Ah, é? Você acha o máximo? Porque não é você que tem que ficar ouvindo suspiros, comendo torrada queimada. Chamou a dona Zuleika. Ué, e tem alguma outra Neuza aqui nessa casa, menina? Neuza, a tal moça, a cozinheira, ela vem ou não vem? Eu já não tô gostando desse atraso, hein? Acabou de ligar, dona Zuleika, tá vindo pra cá. É? Ligou de onde? Da casa dela. Ela mora em Belfor Roxo. É minha vizinha. Mora em casa própria, tem telefone e tudo. Já trabalhou numa embaixada em Brasília. Hum, chique, hein? Tá bom, Neuza, obrigada. Pode ir cuidar do seu trabalho, vai? Dá licença. Tchau, Neuza. Olha, fofinha, se ela mora em Belfor Roxo, eu vou embora porque você vai chegar aqui amanhã. Eu vou aproveitar, mas vou passar no salão, vou arrumar minhas unhas, tá um lixo, ó. Então, aliás, eu não entendi por que você fazia questão da minha presença aqui, pessoalmente, pra tratar com essa tal cozinheira. Por que isso? Ah, porque eu queria, eu quero que você comece a tomar as rédeas da sua...